Boa noite, pessoal do Monográficos. Como vão vocês? Sei que muitos aí estão nessa fase de final de curso, estão ansiosos para saber como que funciona o Monográficos. Sou José Roberto Beckmann, moro na cidade de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, formei recentemente em Direito Penal e Criminologia, estou também me formando na Faculdade de Direito aqui de Santa Rosa, na FEMA, uma das melhores faculdades da região, não é o caráter de propaganda, mas fazendo valoração até o estudo. Gostaria, então, de falar para vocês acerca do que significa o Monográficos. Olha, primeiramente o Monográficos para mim foi a cartada final, porque apesar de ter inúmeros conceitos de metodologia da pesquisa que são muitos vagos, a pessoa quando ela começa a fazer o TCC, ela está perdida, ela não sabe, que nem o Douglas Steele cita, se ela estuda ou se ela escreve. Então, o que acontece com o Monográficos? O Monográficos para mim foi decisivo nesse sentido. O Monográficos, primeiramente falando, não faz nada automático. A pessoa depende de paciência, ela vai lá, ela vai estudar um pouco os conceitos que tem ali. Os vídeos são de suma importância, a análise de todos os vídeos que tem, para você seguir uma coesão de tudo aquilo que os vídeos falam. Não estou aqui fazendo propaganda por parte econômica, mas citando o excelente trabalho que os elaboradores desse projeto, mais precisamente do Monográficos, o Douglas Steele, realizou. Primeiro momento, exige a análise dos vídeos, tem que assistir os vídeos, não adianta pular. A precisão, quando a pessoa está ali começando a escrever, ela não sabe se ela faz capítulo, ela segue o roteiro. Monográficos estabelece uma ordem cronológica daquilo que você tem que fazer. Desde o seu projeto de pesquisa, do pré-projeto, até um projeto de pesquisa e o trabalho propriamente dito, de final de curso, são essenciais, é essencial nesse caso o Monográfico para poder citá-lo dentro desse contexto do trabalho. Ou seja, vamos sintetizando para não ficar muito extenso esse vídeo e fazer com que o pessoal seja adepto ao Monográfico. No primeiro momento, o Monográfico não faz nada sozinho, não é automático, ele não faz alusão a plágio, ele não é um sistema de plágio. Ele simplesmente coordena todas as atividades dentro de um trabalho só. A sua sistemática é instrutiva, ela é simples de mexer, porém tem que ter o aceito ali de todos os vídeos, você tem que estudar, analisar os vídeos. Outra sistemática padrão que o Monográfico nos oferece é a sistemática da BNT. Ele ensina, sei que tem inúmeros vídeos que ensinam no YouTube, como que se procede através das normas da BNT. Mas o Monográfico, quando você baixa o documento que você está trabalhando, ele já estabelece todas as regras dentro da BNT. Você simplesmente segue o vídeo e instala o programinha, o autor, dentro do seu Word. Facilitando, tirando um trabalho de 45 dias, você consegue fazer um trabalho em torno de 20 dias, como foi o meu caso, no trabalho de pós-graduação. Em Direito Penal e Criologia pela Faculdade Uninter. Reitero para vocês que não é dinheiro fora. Eu comprei esse curso juntamente com mais três colegas de sala, que estão, olha, adorando o curso, no sentido de que facilita. Ele é essencial para um bom aprendizado. Você não só faz o seu trabalho, mas você consegue aprender os conceitos, consegue aprender toda a parte de citação, que é uma coisa de primeiro momento complexa, porque as pessoas geralmente que estão estudando, elas não se dedicam ao trabalho de pesquisa. E sim, o que elas fazem? Elas fazem simplesmente aquela leitura, essa intercapacidade de fazer o quê? Analisar, copiar, simplesmente, o Monográfico é uma ferramenta que veio aí para auxiliar aqueles que demandam um conhecimento mais acelerado, proficiente e que auxilia gradativamente no seu trabalho. Ou seja, meu trabalho foi a nota máxima, 10. Obrigado aí o pessoal do Monográfico, Douglas Chibel, excelente trabalho, Brasil! Legenda Adriana Zanotto